Música Olá a vocês! Hoje estou aqui para anunciar um concurso! O concurso é irem à internet a BWinCup.com preencherem uma minuta e deixarem lá uma ideia para tornar a taça BWinCup na melhor taça do mundo! E os prémios para o vencedor é Além disso, os 4s podem visitar os balneários e as zonas técnicas. Deve dar para ir ao balneário da equipa que não querem que ganhe e deixarem-lhe a água quente a correr. Depois, quando eles forem ao banho, só há água fria. Podem também ir ao relevado durante a animação inicial e o aquecimento das equipas. O aquecimento é das fases mais importantes do encontro, visto que previne... Finalmente! Podem se tirar ao encontro num lugar bem original e confortável que é aquela cabina ali naquela fotografia Tem uns fases e tudo! É muito confortável! O Renato está lá a dormir há quase 24 horas Para, onde tem que ter que fazer no botão Bem, e é isto Não se esqueça, um tiro Bruno, ainda faltam prémios Que prémios? Então, o catering, a noite no hotel Enfim, Augusto O que me podia deixar de faltar é a tua capacidade de ser urso e camelo Não era? Bem Há também catering E uma noite no hotel que ainda dá lágrimas Para o vencedor e os três amigos É, mas eu, sinceramente Visto que é assim malta nova O que vem é para a pândega Eu acho que era melhor dormir aí na casa do busto Ele tem dois beliches Os garotos adoram beliches E a mãe do busto até vos deixa dormir vestidos e calçados Não ralha Bem melhor que no hotel No hotel tem que se levantar ao meio-dia Pá, ó Bruno, então E a noite no hotel quinta das lágrimas? Não te preocupes com a noite no hotel que há alguém há de ir lá dormir Quem? Eu e três amigos Eu também vou Pá, ó busto E depois quem é que está em tua casa para receber os garotos e ganharam o prémio? Achas que os garotos vão sentir à vontade se não estiveres lá? Tens razão Mas então tragam-me daqueles shampoos do hotel São sempre tão bons Sou algum ladrão, eu Pronto, e basicamente é isto Participe na internet em www.incap.com Se tiverem dúvidas, consultem o regulamento ou então Este cartaz que o Governo Civil nos obrigou a mostrar no fim do vídeo E... 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 Obrigado.